Viva o Minho Viva o Minho Viva o Minho e quem o vem visitar Viva o Minho Viva o Minho Viva o Minho e a cultura popular Viva o Minho Viva o Minho Viva o Minho e quem o vem visitar Viva o Minho Viva o Minho Viva o Minho e a cultura popular No Minho há tradições que tendem a terminar O lenço dos namorados e do sargaço apanhar Mas não desgarrava a cantar e os biras e malhões E estão-se a perpetuar e o público são multidões E viva o Minho, ei, e viva o Minho, oh E viva o Minho e quem o vem visitar E viva o Minho, ei, e viva o Minho, oh E viva o Minho e a cultura popular E viva o Minho, ei, e viva o Minho, oh E viva o Minho e quem o vem visitar E viva o Minho, ei, e viva o Minho, oh E viva o Minho e a cultura popular E viva o Minho, e viva o Minho E viva o Minho e quem o vem visitar E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho E a cultura popular E viva o Minho, e viva o Minho E viva o Minho e quem o vem visitar E viva o Minho, e viva o Minho E viva o Minho e a cultura popular E viva o Minho, e viva o Minho E viva o Minho e quem o vem visitar E viva o Minho, e viva o Minho E viva o Minho e a cultura popular E viva o Ninho, ei, viva o Ninho, oh, e viva a minha cultura popular